A operação de higienização das vias públicas e logradouros já começou em pontos de grande circulação de pessoas. O trabalho é por tempo indeterminado. Nossa realidade é a de tentar manter o trabalho intenso em função de que a gente possa conter a ascensão da curva. Para isso nós precisamos estar atuantes e estamos com equipes fazendo essa higienização tanto dos logradouros públicos quanto das vias públicas, exatamente para tentar conter a propagação desse vírus que está assustando a população no mundo inteiro. E já que os agentes de coleta estão nas ruas durante a quarentena, onde os riscos de contaminação são grandes, a recomendação é que as pessoas reforcem os sacos de lixo domiciliar para que os garis tenham mais proteção. Você ao usar o lenço em sua casa ou a máscara, você acaba descartando no seu lixo domiciliar. E esse lixo vai acabar na mão do gari que vai depositar nos caminhões coletores. Então é preciso, o nosso pedido é que vocês reforcem esses sacos. Coloquem dois sacos em vez de um, porque via de regra esses sacos começam a rasgar e podem contaminar os nossos garis. Então a nossa preocupação é exatamente a, de proteger esse ciclo de andança desse vírus. Este digital influencer compartilhou nas redes sociais a forma que separa o lixo em casa. Coloco dentro de uma caixa e nessa caixa eu coloco o que for para poder, que é material cortante, coloco dentro da caixa. Aí o que eu faço? A gente tem o lixo também da cozinha, a gente tem o lixo lá da área de serviço, enfim. E Alexandre já sabe a importância de usar duas sacolas no período da quarentena. Ele está aqui bem fechadinho, bem lacradinho, então eu pego e vou colocar lá fora, tendo a certeza que ele está protegido e também ele não vai causar dano a nenhuma pessoa que possa, porventura, mexer no meu lixo e nem ao coletor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.